Nasci em terras de Xisto Pousou em leito de feno dormir Cresci na terra do surgaço Correndo em lameiros perdejantes Pau e o sopro dos ventos Junto ao correr das levadas Vi noite sem luar Houve histórias de bruxaria Lendas de lobisomens De almocravos e moures encantadas De sementeiras e colheitas As malhas e de boias Saltei fogueiras de rosmanim Acendi o madeiro de Natal Cantei janeiras pelo povoado Janela, gril, loureiro Bichado e sabogueiro Nadei nas águas do alvo Na ponte que tem três entradas Em avô terra de coetas Cantei baladas ao luar Até o galo cantar Importa ser acordado Dos sonhos desta noite Pela cruja que é surga Ou pelo sino da capela Tudo isto existe Tudo isto é belo Nada mudou Tudo está como era de antes Tudo está como era de antes O sera de antes O céu Todo está como era de antes O céu Todo está como era de antes O céu